Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Última enquete, tem reviravolta e já define quais os peões que devem sair entre Cesar Black, Radamance, WL e Tomzão. Como todos sabem, Cesar Black era um dos favoritos ao lado de Raquel Scherazade bem no começo, quando ele saiu do paiol e foi para a fazenda. Porém, ele acabou perdendo o favoritismo após a saída de Raquel Scherazade e aliados de Raquel Scherazade conseguiram o favoritismo. O perfil aqui fora de Jaqueline estava pedindo a saída de Cesar Black, já o perfil de André estava pedindo a saída de Radamance. Hoje não teve palpite da Betano como tem toda semana e Nádia e Marcia acreditam que possa ser uma roça falsa. Radamance e Chayn acreditam que não dá tempo mais para fazerem roça falsa. Parece que Cesar Black, que era um dos favoritos a vencer a fazenda, ele diz que está se sentindo estranho e parece que ele está sentindo que ele vai sair. Ele disse assim, Tô com um sentimento ruim, tô achando que eu posso sair. Outra, eu tava em paz, muito. Agora eu quero muito ficar e eu tô com um sentimento esquisito, uma coisa que eu nunca tive numa roça. Coração apertado. Nádia já disse que não vê maldade no Black, ela disse que é o jeito dele, ela não vê maldade nas falas dele, não vê. E ela disse isso para a Marcia. A enquete do Portal UOL acabou de fechar agora mesmo, acabou de fechar mesmo, não tem como mais o pessoal ficar votando mais, acabou de fechar a enquete do Portal UOL e diz assim, Wegg com 38,59, Tonzão com 34,81, Radamance com 14,50 e Cesar Black com 12,10. Então a enquete do Portal UOL está dizendo que Radamance e Cesar Black devem sair, pois os dois aparecem sendo os menos votados para ficar. Já a última média das enquetes do Portal Votalhada, o resultado não é diferente, porém acontece a grande viravolta. Na média de sites e blogs está dizendo que WG deve sair, pois ele aparece sendo o menos votado para ficar. Aparece que WG e Cesar Black devem sair, porém na média geral de sites e blogs YouTube e Twitter, na média de todas essas enquetes que eu citei aqui agora, segundo o Portal Votalhada, Cesar Black aparece com uma média de 12,37, Radamance com 22,83, Tonzão com 33,78 e WL com 31,3. Então na média das enquetes está dizendo também que Cesar Black e Radamance devem sair, porém, porém na média de sites e blogs está dizendo que WL deve sair e Cesar Black. Sendo que na semana passada as enquetes estavam dizendo que Nath já deveria sair, as enquetes estavam dizendo que Nath já deveria sair, Yuri saiu, Yuri estava sendo o mais votado para ficar nas enquetes, ele estava com quase 50% dos votos nas enquetes, e mesmo assim Yuri saiu, é porque o pessoal está votando muito, o pessoal não vota nas enquetes não, o pessoal está na R7 votando muito, como a gente mostrou no vídeo anterior, tem uma sequência de abas, que o pessoal estava votando muito para Cesar Black ficar, ontem mesmo estava a tag FICA BLACK, a madrugada toda estava a tag FICA BLACK, o pessoal estava votando muito para Black ficar, isso mesmo pessoal, pode ser que Cesar Black não saia, pois o pessoal estava votando muito, muito mesmo, muito mesmo, entendeu? a intensidade dos votos era muito mesmo, o pessoal estava abrindo várias abas, mais de 10 abas, e todas as abas votando em Cesar Black, para ele ficar, eu vi, eu vi ontem vários vídeos, do pessoal postando, que está votando em Cesar Black, eu não vi o pessoal postando vídeos, que estão votando no Tomzão, eu também não vi o pessoal postando vídeos, que estão votando muito no WL, eu não vi rapaz, eu não vi, mas as enquetes podem errar, Cesar Black pode ficar, isso mesmo pessoal, ele pode ficar, e você, quem você acha que realmente merece sair? Quais os dois merecem sair? Deixa seu comentário, ele é sempre importante, e curta o vídeo. E aí E aí